Música Conosco no 2º Congresso Mineiro de Vereadores, o Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Antônio Andrada, seja muito bem-vindo à MMTV. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. E nós vamos falar sobre um assunto que tem causado muitas dúvidas por parte dos gestores, que é o Sistema de Prestação de Contas, o SICOM. Presidente, como o Tribunal percebe o SICOM para a melhoria da gestão municipal? Olha, o SICOM tem alguns aspectos que a gente precisa analisar bem. Primeiro, é uma evolução natural. O sistema atual de prestação de contas, ele não dá conta mais de responder a todas as demandas que o Tribunal precisa, e nem os municípios. O sistema já está um pouco obsoleto, é preciso avançar e modernizar. Então, o SICOM é uma nova ferramenta cibernética da informática, que vai permitir avanços e um detalhamento melhor. Isso vai dar mais segurança para o Tribunal e também para o gestor, porque ele vai ter, de uma maneira mais clara, mais evidente, aquilo que eventualmente pode ser alguma irregularidade ou alguma dificuldade. Ora, a implantação do SICOM demanda alguns cuidados. O Tribunal está há dois anos estudando e elaborando o SICOM. Ele está maduro. Então, esse ano, nós começamos a implantação dele. Mas sabemos que toda mudança traz também seguranças, dúvidas, e o próprio Tribunal tem dúvidas também. Esse mesmo eu ia falar sobre essas dúvidas que os gestores têm, porque até então o programa utilizado era o SIASI. Exatamente. Então, o que o Tribunal está fazendo como medida de cautela? Colocamos esse ano de 2012 como a implantação oficial do SICOM, mas o SICOM ainda não terá valor definitivo para julgar as contas do prefeito. É apenas um treinamento, mas um treinamento oficial. Todos têm que participar do campeonato e do jogo. Ninguém pode deixar de entrar em campo. E eles devem, então, preencher o SICOM? Sim, perfeitamente. Deve, mas não precisam ficar preocupados, porque eventuais falhas e erros, nós já sabemos que vão acontecer, por falta de desconhecimento, de incompreensões. Então, esse ano é para tirar dúvidas. Realmente é para isso. Mas a gente só consegue tirar essas dúvidas e só consegue avançar no esclarecimento desses problemas se todos participarem. É no exercício que o Tribunal consegue detectar quais itens que está tendo maior dificuldade, para ver o tamanho da demanda e enfrentar essa solução. E, ao mesmo tempo, o Tribunal preserva o sistema atual, a PCA atual, o sistema atual, que sim, esse é que vai valer para o julgamento das contas de 2012 no início de 2013. Agora, o Tribunal sabe que, para superar essas dificuldades, ele precisa de ter uma interlocução com os municípios. E nós conseguimos abrir um nível de diálogo muito bom com a AMM. A AMM está realmente desempenhando muito bem esse papel. Já fizemos reuniões técnicas, outras reuniões serão feitas, de modo que a demanda dos municípios possa ser atendida paulatinamente. E, ao final desse ano, ou seja, no início do ano que vem, quando o SICOM efetivamente entrar como sistema definitivo de prestação de contas, não haja mais dúvidas, não haja mais incompreensões e o sistema possa fluir naturalmente. O importante é ratificar, gostaria que o senhor esclarecesse o seguinte, muitos prefeitos e gestores estão com dúvidas, estão com receio de preencher o SICOM de forma errada e ser punido por isso. Qual a avaliação, qual a orientação do Tribunal em relação a esse preenchimento que pode ser errado por falta até de capacitação de pessoal? Esse medo não precisa existir. É importante que o município preencha, e preencha errado até, para o tribunal saber o grau de dificuldade que o município está tendo. Não haverá punição nenhuma. Ao contrário, o município que ficar omisso, que não tentar, que não se empenhar, esse sim é que poderá ser punido. Porque o sistema vai entrar em funcionamento no ano que vem e aquele município que eventualmente não testou, ele vai ter dificuldade no ano que vem e aí sim haverá punição rigorosa. Então agora é fase de teste. Pode tentar, pode experimentar, pode errar à vontade. O importante é participar. E uma das pautas da reunião entre a MMI e o Tribunal foi justamente a capacitação desse pessoal para o preenchimento do SICOM dos servidores públicos. Como o Tribunal pretende fazer essa capacitação ou colaborar para a capacitação desses profissionais? Olha, o Tribunal vai ter um núcleo de capacitação, sim. Mas a demanda é muito grande. São muitos municípios, 853 municípios, envolvendo as prefeituras e as câmaras. Então é uma coisa complexa que só o Tribunal não vai dar conta. É preciso que cada município também corra atrás. As associações micro-regionais, integrando com a MMI, criem sistemas paralelos para que essa capacitação possa ocorrer com qualidade e com quantidade suficiente. E o Tribunal estará sempre aberto a orientar e tirar dúvida no processo de capacitação. E apenas para finalizar, como hoje a prestação de contas, as informações são enviadas pelo Siasse, o Siasse vai servir de base também para conferir os dados fornecidos pelo SICOM? Não, nesse primeiro momento não. Não há essa preocupação. Nós estamos agora no SICOM testando a forma de encaminhar os dados. Vou dar um exemplo bem claro. É o exemplo da Receita Federal na declaração do Imposto de Renda. A Receita impôs, nacionalmente, um sistema. E todo aquele que é obrigado a prestar o seu Imposto de Renda, a fazer a sua declaração, ele tem que se adequar àquele sistema da Receita. Se ele não se ajustar, ele não consegue fazer a declaração. A mesma coisa vai ser a prestação de contas. O Tribunal fez um sistema único que vai ser padronizado para todos os municípios. Aquele município que não conseguir encaminhar os dados, ele não estará prestando a sua prestação de contas. Então, o momento agora não é muito com a qualidade da informação. Agora nós estamos preocupados no fluxo da informação. Ela tem que transitar, ela tem que chegar. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu esclarecimento. Muito agradeço, muito obrigado. E quaisquer novidades das reuniões dos encontros da AMM com o Tribunal de Contas, a AMM vai levar até você. A AMM TV no 2º Congresso Mineiro de Vereadores.